E aí galera, beleza? Demolito Nerd de volta aí, detonando o Tijasmo, nono episódio de Farquay 5, galerinha! É isso pessoal, estamos aí de volta, firme e forte, dando aquela sequência maravilhosa, esse jogaço, lançamento do ano aí, grande jogaço aí da BGS, grande destaque na BGS, né? Enfim, vamos lá, hoje pessoal, os últimos vídeos que a gente tem aí, é, tomado muito a região do Jacob, né? E sabe que a batata dele vai assar e a gente vai hoje pegar ele de vez aí, praticamente já estamos com mais de dois terços, né? Da região, e mano, vai ser louco, muito louco o episódio de hoje, que a gente vai descer a porrada acima da região dele, vamos dominar tudo, enfim pessoal, hoje a gente não tem o objetivo de, assim, a não ser dominar a região, então a gente vai andando pela região dele, e o que tiver na frente a gente vai destruindo os inimigos, enfim, tá pessoal, vamos lá, vamos dar sequência, mas antes eu já peço, deixa aquele like no tempo, por favor, galetona, 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 por favor, se inscreve no nosso canal, e ativa aqui embaixo o que é o sininho, faz assim, porque dessa forma, quando você ativa as notificações, você não perde nem o vídeo do nosso canal, sempre que eu não publicar o vídeo no Facebook, no Instagram, no E-mail, no YouTube, onde eu publicar, você vai receber, e vai estar sempre aí por dentro do mundo dos games, valeu pessoal? Então partiu, foi, action, vambora galerinha, vambora, partiu aí mano, a gente tá muito assim, caraca, a gente tá cada vez mais forte, mais poderoso, porque aquele negócio das bombas, que a gente conseguiu fazer as missões da bomba, e conseguiu, conseguiu diminuir o tempo, e o tempo, os requisitos, pra conseguir ter a bomba, e aquilo foi fantástico mano, foi fantástico, a gente conseguiu aumentar nosso poder de fogo assim, uma coisa incalculável, a gente, antigamente a gente conseguia, a gente precisava de muitos recursos pra poder fazer essa parada da bomba, né, das bombas, agora a gente consegue aí, com poucos recursos, já, pum, já que tá com um arsenal explosivo, entendeu? Muito, muito bom, agora hoje a gente vai fazer isso, a gente vai andar pela região, pra pegar esse cara aí mano, ó, vamos pegar ele mano, a gente vai ver que tem disponível aí, vambora galeria, vambora. Beleza? Beleza, outro vídeo pessoal, eu parei por aqui justamente, eu tava andando, e aí, os caras me, 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 me prenderam né, tipo, onde eu tava, e aí, acabei caindo aqui na armadilha, enfim, vamos lá, vamos passar aqui, pra gente ver, onde a gente tá, beleza, zero spot, é bem pouco mano, bem pouco mesmo, se é só uma desse aqui, tá, mas eu não vou, eu não vou fazer muita coisa, ah, vou pegar aquele jipe, vou pegar esse jipe, vamos lá, vamos lá, vamos rodar por aí, pra pegar mais, matar os caras que estão indo na rua, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é isso mano, que é isso mano, saltar mesmo, beleza, beleza, sou teu aliado, babaca, vamos lá, só da minha frente, vambora, meu episódio de hoje, a fortalecer é nós mesmos, opa, beleza, 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 Ae, veículo de documento destruído, beleza, peraí, peraí, deixa eu descer aqui e ver o que tem aqui, é bom a gente saquear o que tiver aqui, mano, ó, munição, arma, fruta, beleza, não, não quero, beleza, o que é que eu fiz? Ah, tá, tá aqui, por aí, tem umas coisinhas aqui, vamos ver o que tem ali, tá, faca, deixa a faca de arremesso, vamos lá, vamos continuar rodando, nosso objetivo de hoje é destruir o máximo possível de itens, inimigos, tudo que é da seita, o nome do episódio de hoje é Cação da Seita O que é que tá ativando a gente? Vamos lá, vamos lá, aqui tem alguma coisa, né, deixa eu ver o mapa, o que que é? Ah, a gente já tomou, beleza, só pra saber, a gente já tomou isso aqui Vamos lá, vamos saquear tudo que der Beleza, munição explosiva Beleza A gente tem certeza que é isso aqui mesmo, a gente tomou isso aqui Tá, tomamos já, beleza Beleza Vem, boomer Vamo lá, vamo descer Vamos cachimar O povo daqui conhece essas bolinas de voz Eu tô vendo o alto O que foi? Beleza Diga, persinal Você viu o acidente? Os Edenettes estavam perseguindo um carro e ele rolou bem aço abaixo Beleza O que quer que tivesse naquele carro, os Edenettes estavam querendo muito Beleza Fuga frustrada, ali no mapa O estoque de perdedor é revelado, aonde? Ah, beleza Vamo lá, vamo pegar o estoque de perdedor Me interessa muito isso Keleza Bop A gente vai poupar Boa! Vamos lá, vamos pegar o estoque de pedrador Isso é muito legal Estão me acertando? Mas acho que eu estou inteiro aí Tenho um alvo na minha mira O Katana morreu? Espera aí, vou botar a outra Meu Deus Beleza, vou botar aqui do lado Passarinho chegando amor, aguenta firme Deixa eu ver Eu sei que eu vou cair feio Olha gente, estou bem aqui Por isso que estou cheio de 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 armadilhas aqui Olha que negócio Está do outro lado Caraca Beleza Beleza, vamos lá Bora para lá? Obrigado Muito obrigado Muito obrigado O bom é meu O bom é meu Estou enxergando o alvo Beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá, placar o estoque. Eu achei a tua mãe, filho da c***. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Meu Deus, agora tem dois. Vixi. Pra que lado é o negócio, mano? Tá, é pro outro lado, descendo. Vamo descer. Vamo ver se eu consigo agora botar o Nick. Alguma, ela tá aqui. Eu tô bem em cima do negócio, né? Vamo ver. Não, é mais pra baixo. Depois, tá. Depois do negócio. Mas eu vou destruir os helicópteros. Eu vou destruir os helicópteros. Meu Deus do céu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Beleza. Mano, dois helicópteros. Também fui pra um lugar pra conseguir chegar, mano. Beleza Deixa eu marcar aqui no mapa Tá, tá bem do outro lado, mano Cadê o Bulma, mano? Beleza, o Bulma tá aqui Tá, olha ali o estoque do pedador Vamos descer devagar, mano Beleza Recado escrito às peças Ih, meu bem, se você estiver lendo isso Você deve estar pensando que eu abandonei você O acidente te fez apagar de vez Ele nem nada que eu fazia te acordar Eu não queria te deixar só Mas sei que eu busquei ajuda A acidente estava vigiando o estado Mas acho que nenhum jeito É, nós acho que tem o jeito de subir a cachoeira Não tem como levar a caixa Mas a chave está com medo Então aqueles filhos da puta não podem abrir Não se preocupe Volte logo Com a mão sempre tédio Beleza O estoque do pedador Beleza Vai até as... Tá Beleza, vamos agora subir Era onde a gente estava, mano Vamos lá Vamos lá Eu acho que não é por aqui não Beleza É ali, né? Tomar cuidado com o cara Tomar cuidado com o cara, mano Vou marcar ele aqui Selecionar Tá, o boom vai estar na direita Beleza Mas se eu estou aqui, mano Espera aí Quem foi que morreu? Beleza Valeu, Nick Ô, Nicolau Mas como é que vai fazer para subir agora? Ah, beleza Ah, beleza Olha aí Nossa, mano Que caminho de rato Que caminho de rato E agora? E agora? Porra O que que aconteceu, mano? Beleza Caraca Caraca, mano Meu Deus, salvo Pode Pode eu cair, mano Meu Deus Eu estou preso, mano Eu estou preso, mano Beleza Não dá pra Não dá pra Vamos lá de novo Por aqui, então Nossa, que missão difícil, hein, mano Estou achando essa missão secundária Bem difícil, mano Aqui não tem como eu subir Vamos lá Vamos lá Cuidado 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 o que? Estava falando Beleza Vamos lá Vamos lá Adelaide 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 Beleza 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 Tem que cair da ponte Beleza 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 Pegamos Abra a caixa Tá E agora Eu vou ter que descer lá Vamos lá Cuidado Beleza 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 Fuga frustrada Aê Galera Olha Olha Mano Vamos lá Revista Aê Mano Três pontos de vantagem Isso aí foi sensacional Por isso que tava difícil Nossa Olha Pode vir Morreu Você não vai atirar no meu cachorro não Meu Vamos lá Munição de fuzil Nossa Mano Tá muito louco Essa partida Esse episódio Vamos lá Vamos lá Essa região aqui É muito procurada Por leite Vamos dar uma olhada Aqui A gente ganhou Três pontos de vantagem Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Olha A quantidade de inimigo Caraca Vantagem Três pontos Dá pra fazer alguma coisa Não Não dá pra fazer nada Beleza Vamos lá Tem um carro aqui Tem um pessoalzinho ali Olha É que eu vou botar aqui Botar o NICY Que a gente coloca ele como suporte Ele fica na direita Esse aqui Esse Essa parte aqui é muito legal Esse túnel A gente fez várias missões aqui Morreu Esse é muito burros Vamos lá Aqui tem algumas coisas aqui Ó Mochila Beleza 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 Vamos lá Pior que ultimamente eu tenho Gostado de jogar com essa arma Ela é uma maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o carro Mano Na mira! Eu sei! Eu vou empurrar pra fora da tirada! Alvo mais que adquirido! Contato visual! Vamos lá! Sai da frente! Sai meu! E você? Socorro! Não sai do lado do inimigo! Que inimigo morre comigo! Beleza galerinha! Estamos indo bem! Vamos ver o que tem por aqui! Não tem nada! Ah, mas tem um negócio aí da seita! Seguindo em frente! Mais pontos da seita! Acho que é uma barreira! Barreira dá muito ponto! Adorei! Eu estou vendo! Meu Deus! Os dois irmãos! Você pegaram? Lá embaixo! Lá embaixo! Lá embaixo! Boa galera, hahaha! Boa! Eu posso até morrer, mas destruir eu bloqueio, agora vamos atacar no... Sava! Ah, filho da mãe! Meu Deus, tá tenso, hein? Acho que eu morri dessa vez. Não? Ah, agora vamos matar todo mundo. Boa, minha mãe, depois eu te dou um beijão na sua boca. Minha cara! Meu Deus! Meu Deus! Mestre o que sabe! Tá bom! Beleza! Olha aí, mano! Cadê o helicóptero? O helicóptero já foi embora Agora eu e ele Você está querendo brincar comigo? A verdade é o caralho, vai se foder Com certeza, peguei o lança Quem é o alvo? Ah, que desgraça! Tem que ver o mate Meu deus, pelo menos vou Meu deus Bom, mas depois eu vou soltar isso na cala Deixa que eu mesmo cuido de você Meu deus Nem assim mano Ah, morri Meu deus Meu deus Vou tentar lutar para a minha vida Veio Caraca, Bulba, você é foda Você é muito foda Que vale o mate Aparece 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 Ali Embaixo Embaixo Enfiando Cuidado Ah porra, que isso Ah Ha ha Nossa Tomei maluco e quebrei a perna Aí eu vou matar esses helicópteros um dia É difícil, são muito difíceis O melhor é que a gente está sem muita munição E sem bomba Mas enfim pessoal Hoje foi um episódio fantástico Tomou um pedaço da seita Voltou na seita para fugir Muito medo Beleza Aparecemos de novo aqui Mesmo lugar de novo Cadê o Buber? Deixa eu fazer um carinhozinho Ele merece Vem cá Delícia Ah meu Deus Está de sacanagem Está de sacanagem Segundo e sol também Dá para morrer de uma vez Não dá para você morrer Isso mesmo Beleza Vamos lá A gente precisa recarregar isso aí Sem muitos recursos é fogo Vamos ver o que tem mais aqui na frente Então pessoal Ficando por aqui Chegamos à conclusão do 30º 9º episódio de Farquay 5 Galerinha Esse episódio fantástico Maravilhoso Muito especial A gente teve o objetivo principal aí De atacar a seita Não fazer os objetivos principais do jogo Só andar pelo cenário E destruir o que tiver na frente A ajudar as pessoas Que estão precisando de ajuda Enfim Destruir barreiras Destruir todo mundo Tudo que é relacionado a seita Foi o objetivo Esse jogo Destruir Então é isso Amanhã estamos de volta Dando sequência ao 4º episódio De Farquay 5 Galerinha Valeu Gostou do vídeo Passa adiante para seus colegas Namoradas Esposa Ficante Amante Papagaio Hamster Cachorro Gato Enfim Passa aí para todo mundo Pessoal conheça o canal E dá a final junto com a gente Valeu pessoal Amanhã estamos de volta Firme e forte Valeu Um abraço forte Tchau